Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus por ter a conquista de uma cadeira parlamentar que não é minha, é de vocês, é da polícia, é da polícia, é do governo militar, eu estou tão somente ocupando. Eu sei que houve uma disputa, foram sete candidatos no ambiente de segurança pública, inclusive fechou o delegado e no âmbito do meu partido foram dezesseis, escutando o voto do PSL, mas Deus abriu essa porta e ela não é minha, é de Alisar, é de Moreira, é de Roberto, é de Filgueira, é de Souza, de Lírio, está aqui, meu irmão Borucas, de Monteiro, e de cada um dos senhores e senhoras, a cadeira é de vocês, o gabinete é seu, entre para tomar café, para tomar, para dar opinião, para reclamar, para acreditar, somente pela união, todos conseguirem a qualquer passo a fazer. Tomei conhecimento da minha organização, vi as fotos lá em Nova Cruz, fiquei preocupado, pouca gente, vi o Rai Lopes e cheguei de surpresa em Caetor, sem avisar ninguém e até mesmo sem ser convidado, de maneira geral e aberta, fui convidado por ele de Souza para estar lá, mas foi um convite aberto e generalizado. Talvez a estratégia ou o pensamento, vamos empregar o nosso deputado no momento oportuno, não sei, mas fiquei preocupado com a baixa frequência da Assembleia. Fui acurrar a Caicó, fizemos com o Sargento Monteiro, o Sudeiro Filgueiro, vi que convoquei, convidei, pessoal, vamos para a Assembleia, vamos dizer o que queremos, ouvir de cada delegado e disserir coletivamente, coletivamente, sem união, nada irá acontecer, nada. Então, estou lá, ocupando a Comissão de Constituição de Justiça, onde entram todos os projetos de lei. Sou membro do lado, sou suprente da Comissão de Finanças, sou vice-presidente da Comissão de Administração. Contem com o nosso mandato, o coronel José Pedro. Esse problema, comecei a falar de uma maneira mais direto sobre esse problema. Quando chegou o projeto de lei, em que a governadora quer, pretende, de maneira voluntária e discricionária, que elas não estão obrigadas a dar com quem quer, pede o aumento para os procuradores, que vão passar a ganhar em três categorias, 32, 33 e 35 mil reais. não é obrigada, não há decisão judicial mandando dar aumento. Isso é mentira. É mentira. Vai dar porque quer. Concedeu-se também. Temos uma governadora professora e temos um vice-governador procurador, procurador. As mensagens que chegaram à nossa casa legislativa, aumentaram já os salários dos professores com muita justiça, como destacou aqui o Major Moreira, e agora pretende aumentar os salários poderosos, que são aqueles que vêm mais de 32 reais, que são a categoria na qual faz parte do vice-governador. Entenderam? Pois bem, pessoal, é inadmissível, a PGE tem dado, a PGE tem dado, para ser contrário a quaisquer direitos, não só dos militares estaduais, mas de todos os mais de 100 mil servidores públicos de portuguaios. Sábado passado, encontrei um bombeiro viril, um coronel ponteiro, que me relatou que a PGE, depois do nosso voto contrário ao aumento dos procuradores, e eu não fui contra o aumento dos procuradores. Eu disse, olha, o aumento dos procuradores, a governadora pede o aumento dos procuradores, e eles mesmo, falando em nome do Estado, recusa o pagamento dos nossos salários. Proíbe as promoções, porque até aquele dia estavam proibidas as promoções. O parecer foi modificado. Então, não posso concordar, o governo que recebe os trabalhadores está atrapalhando para os poderosos, e nós que temos os piores salários do Brasil, são cada vez mais jogados a segundo plano. Parabéns ao governo do Estado, majorou a quantidade de reais, colocado na polícia militar. Parabéns, o Brasil verde e amarelo já nos viu 25% dos homicídios. E aqui, muito mais, comparado com o ano passado, que estava o quê? Saindo do movimento dos militares estaduais. Esqueceram que terminou em janeiro? Que o caos foi instalado pelo abandono do governo, a nossa categoria? Então, comparem os números e vejam como é danoso, desastroso o abandono da polícia militar. Perdemos dois heróis. O primeiro que assumiu o governo da polícia da polícia militar, pela crise do sistema prisional. E o segundo, pelo abandono do governo Robson, em relação à nossa categoria. Acertei o comando depois de ter realizado duas vezes, com a promessa de devolver o nosso custeio, que era 55 milhões para o Rosalba, e nos retiraram 11 milhões por ano, passou-se para 24. Ainda temos PM agarrado com panela, fazendo comida no interior. Por quê? Porque o comando da polícia militar não tem recurso para comprar o bar e a alimentação. E dentro de passagem, também é vergonhoso pagar o bar e 10 cargêneres e 12 com os outros. É uma vergonha, governador. Porque nós temos o dinheiro do corredor para comprar. Então, pessoal, estou aqui para ouvir vocês, ouvir os presidentes das associações. Eu não sou candidato a vergonhoso. Não sou. Temos que trabalhar com a união. Sem união, nenhum passo vai ser dado. Não podemos transformar nas associações pessoais de toda a parte, a frente, de qualquer que seja o peito da polícia militar e o povo não tem que lidar. Não podemos. Então, vamos nos unir. Vamos nos unir. A governadora sabe que eu sou uma voz de outubro na década. Provoquei, provoquei, provoquei. Da mesma forma que eu fiz com o GNV, na festa da nossa audiência pública, ela chamou o governador, dizendo que fez uma audiência para receber a categoria do GNV porque eu não era o perigo. Foi não, pessoal. Foi porque a Assembleia Legislativa entrou em campo e levou o público a conhecimento da população. E hoje também, depois dos presidentes falarem, ela começou a falar. Dizendo que ia sair e estava ferreada por para apressar bem para a governadora. Eu preciso falar. Eu sou deputado estadual. Não porque eu queira. Porque vocês, o povo, me elegeram convidência a classe da classe estadual. Ouça, ouça a voz de liberdade. Me elegeram da classe estadual. E eu falei lá. Falei lá. Repeti o que falei com vocês aqui. Muito bem. A senhora professora concedeu aumento dos professores. O vice-governador que é procurador, a senhora caminhou voluntariamente, não há nenhuma decisão mandando, pedir um aumento de 16% para a população. Então, receba a Polícia Militar. Falei agora também. Está fugindo da Polícia Militar. Vergonhoso modo de saber que pessoas, ao invés de cumprimentar a Polícia Militar, que estavam pagando a ordem para garantir o direito de se manifestar no escadão, numa democracia, adiaram pedras da Polícia Militar. Pedras. Quem é que está incentivando isso? Quem é que está incentivando, jogando a população contra a Polícia Militar. A Polícia Militar não tem partido. Com a bandeira nacional, a urinação não tem partido. Então, é preciso retomar o respeito. E sabe quem é que vai dar respeito a cada um de nós? Somos nós, pessoal. Se a gente não mostrar o que quer e não lutar pelo nosso direito, não vai cair pro céu. Não vai cair pro céu. Eu sei que incomoda. Eu sei que incomoda. Mas não sou eu não. São vocês que me elegeram. Os outros, os civis, os 27.666 que me elegeram. E vou continuar lá comprando em nome da Polícia Militar e em nome de todos que votaram em mim, inclusive dos que não votaram. Porque a cadeira não é minha, repito. É da Polícia Militar, do Bombeio Militar e de todos que votaram. Então, contem-se comigo, quaisquer que seja a decisão que vocês tomaram. Eu vou vir pra ouvir, pra olhar, pra acompanhar. Quando fui comandante, caminhei o projeto de lei, o anteprojeto de lei que pediu a majoração das guerras operacionais. E caminhei o anteprojeto de lei que mudou a lei de ingresso. E caminhei, com pequenas alterações, a lei da organização básica. E muda 11 itens, dos quais um deles foi aprovado, ainda comum quando é comandante geral. Que foi a convocação desse capítulo. Então, ao final do pedido, chegando em junho, lá no aniversário da Polícia Militar, que vocês vão se estavar lá, por exemplo. Muitos dias que estiverem aqui em dia. Colocando as metadas no motor, lá nas autoridades. E reafirmei ali. Contei minha história. Em junho de 2017. Fui convidado pelo governador. Depois de recusar o revê do convite, Estou aqui na Polícia Militar, festejando o aniversário. Mas nada foi. Devolvi à Polícia Militar. E saí dali aplaudido. Ele me chamou para minhas horas. Põe o governador. E ele não exoterou. Não exoterou em junho. Pedi a dele para sair junto. Saiu no dia 15 de agosto. Quando enterramos, o nosso companheiro que foi morto, pescando no Rio Potengi. Lá em Panamira. Fiz o discurso, seis horas da noite. Onze da noite, me ligaram. Aliás, a gente não ligou. Mandou a secretária ligar. Olha, Pan, ligando para o senhor, para informar que o senhor está derritido, caras, organizados. Muito obrigado. Desde junho ao guardado. Liga ao governador que a gente foi aí. E peço que venha o bem novo. Tudo que desejou nas Polícia Militar. E grandes grupos e secretários. Muito obrigado a todos. Pelo período que passei no comando a Polícia Militar. Peço a Deus que dê em todo, tudo o que desejaram a Polícia Militar. Deixei o comando que publicou o meu oficial online às 23h do dia 15 de agosto. Seis horas da manhã, Rolto Faria, para o dia 16, amanhecer o dia. Abrindo a sua porta para a Polícia Federal cumprir busca e atenção. Pela primeira vez na história da guerra do governador, em lugar pequeno do governador. Pessoal, vou encerrar o que eu dependo. Não se deixe enganar. Por isso que votando repete sempre. Conhecereis a verdade e a verdade por libertará. Busquem a verdade. Busquem a verdade. E sobretudo, acima de quaisquer circunstâncias, lutem, cobrem dos representantes, cobrem a união. Não deixe que cada um de nós, que nem eu, coloque os sonhos pessoais por cima da necessidade coletiva da Polícia Militar e do Corpo Poder. Não deixe que nenhum de nós sobreponha os seus interesses sociais pelo interesse coletivo que é de vocês. Meu amigo Afonso, muito bem, agradeço ao senhor. Muito obrigado. E vou prestar minha conta mesmo ao senhor. Mas estou prestando para todos. Muito obrigado por sempre lá no meu jardim.